A terceira turma do STJ reconheceu a possibilidade de penhora de um bem de família em condomínio na execução de aluguéis entre condôminos. A turma, por maioria, negou o provimento ao recurso especial de dois condôminos que alegaram que o imóvel no qual residiam não poderia ser penhorado por se tratar de bem de família. Os ministros mantiveram a adjudicação da fração ideal do imóvel ocupado pelos recorrentes como consequência da falta de pagamento dos aluguéis cobrados judicialmente pela outra condômina. No julgamento, prevaleceu o voto da ministra Nancy Andrighi. Ao analisar o recurso, a ministra lembrou que o condomínio designa comunhão da fração de um objeto. Ela explicou que o ordenamento jurídico dispõe que todos os condôminos possuem o direito de usar, gozar e dispor da unidade, bem como são responsáveis pelas despesas na proporção das partes e respondem aos outros pelos frutos que recebem da coisa e pelos danos causados. Na avaliação da ministra, não pode um dos condôminos se valer da proteção do bem de família para prejudicar os outros, os quais têm os mesmos direitos reais sobre o imóvel na medida das frações ideais.